Música Oi, oi pessoal Hoje estamos gravando mais de um vídeo aqui no nosso canal Olha, a gente está cavacando aqui É Tirando o matinho O mato cresceu Aquele dia o mato estava baixinho Agora entrou o mato de novo Agora, olha o tanto de mato que tem ali, gente Olha lá, grandão O mato está grandão Faz aí para eles verem o que você sabe Vamos embora ver Aqui é o exemplo Lá Ó Pegar aqui, uma mão aqui E as vezes aqui Aí, ó Abaixar Você não olhou para o pai Isso Aí é só Bater, jogar a enxada para lá e bater Não pode pegar a pucina não, não pode bater assim pucina não Ó, essa daí me ensinou Essa daí, mamãe, me ensinou a fazer isso aqui E papai? Papai que ensinou Foi papai, não foi não? Foi papai que ensinou Foi papai que ensinou Não, mamãe Foi aquele dia? Uhum Você está lembrando ainda? É Aquele dia a mamãe me ensinou Eu estava fazendo assim, ó Batendo assim Mas você não vai resolver nada Essa tem que puxar em lá Lá embaixo Ó Pegar a raiz, ó Peguei a raiz Pegou a raiz e puxou? Tem que puxar a raiz para cima Se não puxar, não é Não é fazer isso aqui que nós vamos fazer, não Oi, oi, meu povo abençoado Vocês estão vendo aí, né? Meus dois homens aí, ó Só na enxada É uma bênção, né? Estamos aqui na roça nesse dia tão gostoso Gente, está tão gostoso aqui Um ventinho Sabe um tempinho gostoso Sem sol quente Um fresquinho Quase direto vem uma chuvinha Ai, está uma bênção aqui hoje Graças a Deus E nós estamos aqui Mô está trabalhando bastante aí Ele já limpou lá na frente da casa Está muito bonitinho lá E agora eles estão limpando aqui Que é o caminho onde a gente passa, né? Tem sempre que ficar limpo Para os bichos Não ficar escondido aí, né? Eita, a moja está todo suado, ó, gente Tanto que ele trabalhou, né? Também está suado E aí, meu povo A paz do Senhor Jesus a todos Todo mundo bem, né? Espero que estejam todos bem Estamos aqui aproveitando aí Final de semana, feriado E viemos para cá É, o descanso nosso, né? Final de semana, feriado É aqui na roça É o nosso sossego É Não coisa melhor, não É muito trabalhoso Mas é muito bom É verdade, viu? Que está um bênção hoje Nossa, tão bom assim Da gente ficar tão caladinho Sabe? Hoje eu trouxe meu ajudante, né amor? É, o ajudante está nota 100, viu? Ajudante Nota mil, né, Viu? Ô gente É, a gente vai dormir A gente veio hoje Agora, aí a gente vai dormir aqui Vai A gente não vai embora domingo não A gente vai embora segunda A gente veio aqui hoje Vai dormir Aí No domingo a gente vai ficar aqui Aí vai dormir de novo Aí depois Na segunda que nós vamos embora Isso mesmo Na segunda Nós vamos ficar o dia inteiro Na segunda Até mais tarde Nós vamos embora É, vai embora quase à noite, né, Fih? Quatro horas Isso aí Depois de quatro ainda Mas é isso Vou mostrar algumas coisas pra vocês hoje Porque hoje Hoje está tudo muito lindo aí Só o meu pezinho de maçã Que não está Que eu mostrei aquele dia pra vocês Olha Está secando Secando mesmo Está morrendo, né? Já está morto já Olha a banana Já está boa Já de pegar Tanto de mato, gente Tem mais medo do mato Nós não sabemos O que tem aí nesse mato, né? Olha Esse aqui está bom Tá vendo? Olha Esse aqui está bonitão As espigas, né? Tem algumas aqui Que estão boas Olha o tanto Que eu já peguei aqui Não tem mais, né? Tem muita abóbora aí também Nascendo Vocês tem que ter cuidado Pra não pisar nas abóboras, né? Gente, tem muito mato Rapidinho O mato cresce Tô só dando uma olhada Aqui nas coisas, né? Olha o tanto de feijão Que tem nesse pé Já está bom De colher eles, ó Pra vocês verem Feijãozinho verde Olha que delícia Tá bonito o céu, ó Olha o que nuvem linda Será que vai chover? Aqueles milhos ali também Tão uma olhada neles Olha, eu peguei esses daqui E vi os feijão, né? Vou pegar mais feijão aí Aí também Vou ver se tem algum outro pé Vou pegar aí outra vasilha lá Pra separar os feijão Do milho, né? Um só nesse pé Que o tanto de feijão que tem Olha, e tem uns que ainda Não tá bom de pegar Tá vendo aqui, ó Tá nascendo Eu olho eles Ele está mais molinho Assim pra pegar Aí tá bom já Esse daqui não tá Olha, tá durinho ainda Tá nascendo, tá vendo? A diferença, ó Tem que crescer ainda Que esse ali também Vou ter que pegar Outra vasilha lá Pra colocar Mas esse milho aqui Olha o tanto de mato, gente Vou limpar isso aqui Esses dias com a roçadeira Mas com a roçadeira Ele nasce de novo, né? Esses milhos aqui Pra mim olhar Que tá bom Mas o feijão Entrelaçou aqui neles Não, tá bom Ainda não Pinha também Deve ter Mas, ó Quem entra aí Nesse meio desse mato Tem que esperar o marido, né? Porque nós Não é corajosa Assim desse tanto, não? Vou ficar no feijão mesmo Por enquanto Que é o tanto Ainda tem mais aqui, ó Pra vocês verem Tem que tirar com cuidado Porque esse feijão aqui Ele dá mais de uma vez Que é o feijão catador A gente tira ele E ele vai dando Tem muito E é bonito ele, ó Gente, olha o tanto De pé de machixe aí, ó Espalhou Todo lado Não tá dando nem pra pisar Cuidado, filho Ó Machixe aí Ele fica atrás de mim Ó, mas eu quero mostrar Pra vocês Os pimentãozinhos Olha que coisa mais linda Ó Olha ali pra vocês verem, ó Tá vendo? Que lindinho, viu? Ó, esse aqui Tá maiorzinho Olha o temo ali embaixo Que tá grandão Já tá grande ali, ó Ainda não tá bom Mas aquele ali tá, ó Meu Deus Aquele ali tá enorme Dá até pra fazer comida já Com a mãe Mas acho que ele cresce mais Um pouquinho Ó, com a mãe Delícia, né? Aqui também, ó Que gracinha, gente Pimentão Gostei de plantar pimentão, viu? É uma bênção As pimentas também Tá de vento em pouco aí, ó Tá tudo Cheio de pimenta verde, né? Daqui um dia Tem pimenta madura Uma bênção, viu? Glória a Deus Por isso As maracujina Também tá muito bonitinha E aqui um dia Já tem Aqui pra vocês verem, ó Olha as maracujina aí, ó Tá vendo ali? Eles tão indo lá Por pé de limão Tá muito linda Tem maracujina Por todo lado O Pedro tá aqui, ó O pai dele tá lá Terminando de limpar Cuidado, filho Pé de feijão Vem Eu achei um pouco de feijão Peguei uns milho Mas tá muito sujo lá E eu parei Agora eu vou ali fazer um café Pra esses boys Que eles tá querendo café já Tá bonitinho os pés de abóbora, viu, gente? Todo bonito Lá do outro lado Tem umas abobrinhas Mais bonitinhas Já grandinha Ó o boy aí brincando Deixa eu ver esse brinquedo seu Como é que chama? Brinquedo de milhões? É? Não é que eu pôs o nome De brinquedo de milhões Será que é a gente? Quem concorda aí? Quem já teve um desse, ó? Bora lá fazer café? Peraí Gente, ó Tem tanto muruinho aqui hoje Ah, é assim que brinca? Gostou do seu brinquedo? Uhum Esse aqui é daqueles meninos raiz, gente Não fique com o celular na mão, não Fica com o brinquedo na mão, né, filho? É, glória a Deus, hein? Uma benção esse nosso filho Papai! Vem tomar café! Cafézinho, ó, gente Você tá vendo? Chega, tá saindo fumaça Vem tomar café! Vou mostrar pra vocês Ó, pra vocês verem aqui, ó Minha colheita da glória da tarde O café já tá pronto! Ele tá chamando o pai dele pra tomar café Esse aqui Eu não vim pegar outra vasilha Pros feijão Que eu fiquei com medo de entrar lá mais Aí eu peguei só esses aí, ó Feijão e milho Tá vendo? Tem um caro de milho aqui por baixo Aí Peguei uns Acho que foi sete espiga, parece Tá aí Ó, gente Acabei de plantar umas Eu plantei aqui Lá Cinco covinhos de Abóbora Mas tô achando a coisa mais bonitinha Tanta coisa linda aqui desse lado Quase não mostra Olha minhas florzinhas aí Lindeza, né? Essa aqui foi Bruna Que me deu uma mudinha Já tem muito tempo E aí A sementinha que ela me deu Formou essas aí E Mas eu tô achando lindo esse lugarzinho aqui, ó Nós estamos colocando flores, né? As plantinhas ali Mês tem uma Essa ali é uma flor amarela Tem aquela roxinha ali, ó Que eu plantei aquele dia Não sei se vocês lembram Ela dá uma florzinha lilás Mais bonitinha E o meu pezinho de figo Tá tão bonito Carregado de figo Ó Vocês verem que coisa linda? Aqui, ó Olha que lindeza, gente Olha lá o tanto, ó Cheio de figo Mais bonitinho, gente Lindo, lindo, lindo Nascer mais aqui Pra vocês verem, ó A minha figueira Essa daqui Dá fruto, viu, gente? Na Bíblia tem a história, né? Da figueira Amaldiçoada Que Jesus amaldiçoou Porque Ela era muito bonita De longe E quando ele chegou perto Não tinha figo E quando ela tá bem bonita Assim, ó É a época que ela tá dando Olha que coisa linda, ó Minha figueira, tá vendo? Tem até história bíblica E ela tá crescendo Olha o tamanho Tá ficando bem grandona Ó Os figos aí, ó Bem grandona Bem grandona Graças a Deus Nós plantamos mais Dois pés de figo Olha o tanto Nesse cachinho aqui, ó Um cacho cheio de figo, ó Que lindo, gente É bonito demais, não é? Mais alguém fica encantado Aí com essa coisa assim Linda da natureza Deus é perfeito, né? Faz tudo perfeito Tudo que Deus faz É perfeito E esse aqui, ó Meu pé de graviola Também tá cheio de frutos aí, ó Só que ainda não tá bom Ainda não, né? Mas tá bonitinho aí, viu? Quer ver um aqui? Vocês veem? Ó esse aqui, ó Caiu tanta fruta Que o dia que ventou muito Foi bem um dia que eu não vim Mas aí tem bastante fruta Ó, mais um aqui Tá nascendo aí Tem bastante Graças a Deus E Pedro tá só que brinca, ó Nós acabamos de tomar café Tava gostoso, filho? Uhum Tava? Uhum Para com isso, menino Seu pai foi brigar Olha, pra vocês vejam Malinesa Meu Deus do céu As batatas doces Tá tomando conta lá Todo dia eu vou tirar uns ramos Que vem pro lado de cá É isso, né? Agora eu vou ali Ajudar ele a limpar Ele tá limpando, ó Ele limpou aqui Bastante Eu ajudei ele pouco lá Um pouquinho, né? Que eu aguento Porque eu não aguento Ficar batendo inchada Não com meu ombro, dói Mas eu vou lá ajudar ele A limpar aqui esse quiabo de lá Bora lá com nós? É isso, né? Vamos lá. Olha o tanto que nós limpou aí, gente, ó. Agora nós paramos. Já tá escurecendo. Aqui os quiabos, ó. Tudo limpinho aí, tá vendo, né? O sol já tá indo embora. Pouco sol que teve hoje, né? Teve mais, foi esse dia nublado. Mas olha como é que tá bonito, ó. Coisa linda, né? Eu acho lindo demais o pôr do sol. É o céu manifestando a glória de Deus. Tchau. 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 Bom dia, meu povo. Vou mostrar pra vocês o nosso café da manhã hoje. Ó lá. Olha o que que eu fiz, ó. Já fiz os milhos aí, já cozinhei. E isso aqui, o que que é, Piu? Geleia com biscoito. Geleia com biscoito. Essa geleia aqui, ó. Eu mesma fiz ela. É geleia de acerola. Que eu peguei, né? Que eu colhi. E aí estamos aí comendo, ó. Bom dia, gente. Paz do Senhor a todos. Todo mundo bem? Vamos tomar aquele café. Cafézinho com milho verde da roça. Milho cozido. É bom demais. É bom. Todo mundo bem aí, né? Graças a Deus. Foi o tempinho, né? Mude chuva. Tá bom, viu aqui? Rostoso o clima. Choveu a noite toda, essa noite. Tá muito bom. A chuva agora chegou de vez aqui na região. Graças a Deus. Graças a Deus. Já estamos colhendo, né? O milhizinho deu uma atrasada aí, mas... Graças a Deus, você conseguiu dar muita espiga, né, amor? É. Não tá grandona igual a outra, né, amor? Mas ela tá boa também. Acho que porque não choveu na época certa, o milho não... Deu uma atrasada no milho. É, não desenvolveu tanto igual antes. Mas tá gostoso. Tá gostoso, meu? Tá? A geleia que mamãe fez pra você. Ele gosta, viu, gente? De geleia de acerola. Amo. É isso. Bora tomar nosso café aqui. Que Deus abençoe nosso dia, que vai ser bastante proveitoso. Bom dia, Azul. Olha o meu ajudante aí, gente. Estamos limpando os feijão do lado de cá, ó. Eu e ele. O que tá aqui? Ai, mamãe, o voce do meu. É? Olha o que eu tô fazendo. Acho que é mais rápido, né? Acho que é mais rápido, olha. É? O que eu tô fazendo? Oi. O papai tá chamando. Desliga a câmera, hein? Desliga a câmera aí. Ai, gente. Acabei de limpar essa parte aqui do feijão, ó. Tá limpinho esse feijãozinho. Mas olha como é que eu tô suada, ó. Meu Deus. O que que é isso, mulher, ó? Pedro acabou aqui comigo agora também. E correu. Diz que foi brincar. Ai, mas eu cansei, viu? Só que olha pra vocês verem que coisa linda. Nossa, o pôr do sol aí. Tá vendo? Ô, maravilha, né? Que benção. Tá uma benção, gente. Olha pra vocês verem. Muito lindo. O moinho ainda tá lá, ainda, limpando. Olha como é que tá bonito os nossos meninos. Ai. Vamos lá ver o que que Pedro tá aprontando lá. Dizendo ele que ia brincar lá na areia, gente. Bora lá ver, né? Não pode deixar ele só, não. Perigoso. Olha o que que ele tá aprontando aqui, gente. Vou fazer um castelão, gente. Vai fazer um castelão? Enchei assim, isopor aqui. E olha as botas. Vai encher o isopor e vai fazer um castelão? Uhum. Enchei. Tem que tirar de uma vez. Vamos embora ver se você consegue. Tosse pra mim, por favor, gente. Tosse pra ele, gente. Vai dar certo. Fazer. Chegou e olhou pra mim. Olhou pra fazer de novo. O que que você fez? Orou? Olha ele coçando. Olha os bichinhos. Vai. Vamos ver se ficou bom. Cuidado, se não quebra. Agora vê se ficou bom. Demorei mil anos pra conseguir encher esse isopor de areia. E a hora que enche? Acabou. Ó, desse ladinho aí deu certo, ó. Toma. Toma. Não quer mais, não. Não quer mais? É. Então tá bom. Só encher aqui. Só os tantos brinquedos aí, ó. Tudo na areia. Vai sumir aí na areia, sabia? Já sumiu. Já sumiu? Foi isso, é? Eu já sei, não sei. Cadê? 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 Ó, olha o tanto que ele tem alergia. Tudo que pica aí, olha como é que fica, gente. E ele tá tomando antialérgico. Sozinho aqui pra roça tem que tomar. Né, filho? Uhum. Tava de blusa, tirou a blusa. É uns muruinhozinho, pequenininho, que fica nele. Da última vez que eu tava, na primeira vez que eu tentei fazer, deu certo com aquele ali. Faz coisa que isso. Ah, pois é. Ó o pôr do sol, como é que tá bonito, filho. Tá muito bonito. Tá lindo, não tá? O papai tava trabalhando desde a hora que ele chegou, desde depois do almoço. Aí ele falou que ia gastar esse pouquinho de gasolina. Que pouquinho de gasolina? É muito, né? É três litros. Não tinha gasolina, não. Que legal. E amanhã vocês vão preparar pra ver que amanhã meu amiguinho Biel vai me ajudar a consertar isso aqui. Se eles virem, né? Ele é muito bom. Será que eles vão vir? Eu tô desesperada, querendo tomar banho na caixa d'água com eles. É? Com aquela água gelada? Mas a mãe tá falando. Não, não, não. A água tá gelada. Ah, eu quero. Tô querendo mandar áudio e mamãe vai lá. Não, e não, e não. Tá bom. Então dá tchau. Tchau. Depois vocês tentam fazer isso daqui de novo. Porque eu não tô conseguindo. Por favor, meu deudinho. Tchau, pessoal. Tchau. Então é isso, né, meu povo? Coloquei até o chapéu de Pedro aqui. É isso, meu povo. Meu marido tá lá. Só trabalhando. E eu já não aguento mais. Já limpei os feijão. Já fiz muita coisa ali. Mas... Tá bom, chegou, né? Olha, tá tudo limpinho aí, ó. Ele limpou tudo aí, tá vendo? Aqui. Olha lá. Olha lá. Tudo lindo. Tudinho e tudinho. Graças a Deus. Ele tá limpando os milhos ali. Eu tenho que olhar lá se tem milho e se tem feijão dessa parte aqui que eu acho que tem. Mas é isso. Você tá gostando do vídeo? Se tiver gostado do nosso vídeo, deixa o seu joinha pra nós. E se inscreva no nosso canal se não é inscrito, tá bom? E se inscreva no canal. Nós hoje estamos só nos preparativos aqui. Já fomos ali pegar... Olha aqui pra vocês verem, ó. Milho e feijão, tá vendo? Eu não filmei pra vocês não porque tava carregando. O celular tava carregando. Mas nós já fomos lá colher milho e feijão. Porque tem um carro de gente vindo pra cá daqui a pouco. Minhas irmãs, meus cunhados. E aí eu vou mostrar tudo aí pra vocês do nosso dia. Vai ser um dia bem divertido, bem bom. Em nome de Jesus, vai ser muito bom. E eu espero que vocês gostem porque eu tô muito feliz que eles tão vindo pra cá. Eles nunca vieram assim, esse tanto de gente pra cá não, tá? De vez em quando vem um, mas esse tanto ainda não vem não. E eu tô muito ansiosa. Pedro, então, gente, quase não conseguiu dormir. Muita ansiedade. Mas tá bom. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, acompanha a gente aí que vai ser muito bom o dia hoje. Gente, tô aqui só na cozinha, ó. Fazendo aqui, ó. Feijão tropeiro. Tô fritando a carninha. Aqui tem uma carne cozinhando que eu vou colocar o mandioca. O arroz. Olha pra vocês verem. Que benção. Arroz com pipi. Vou fazer um macarrão ainda. Os meninos tá ali, ó. Tá só bagunça aqui. Mas tá bom. Vou ver se essas mandiocas tá boas aqui. Vou colocar um pouco lá. E é isso, né? O pessoal tá ali debaixo do pé de manga. Conversando um pouquinho, que eles acabam de chegar quase agora. E eu tô aqui só... Olha, já tô suada, gente. Daqui a pouco eu vou lá mostrar eles pra vocês, viu? Veio duas irmãs minhas e a família deles. Não veio todo mundo não, né? Mas tá bom. Nós tava esperando mais gente. Mas a próxima vez vai dar certo. Em nome de Jesus, né, linda? Olha o Lica aqui também que veio. Ô, pessoal. Quanto tempo, né? Quanto tempo, Lica? Quanto tempo? Acho que a última vez que eu vim aqui foi na barra. Pois é. Foi na época de cheio. Foi. Foi naquele dia da chuvona. Ó, Pedro. Ó, Biel aqui, ó. Biel. Ei, Biel. Fala oi com meus seguidores inscritos aí. Oi! Ei. É meu sobrinho esse aqui, gente. É da idade do Pedro, ele. É os amiguinhos. Né, filho? Eu sou um ano mais idade que ele. É meio ano. É quase da mesma idade. Mas é isso. Vou mexer aqui com as panelas. Vou lá mostrar eles. Vou mostrar tudo que eu consegui. Em nome de Jesus, viu? Olha quem chegou aqui, gente. Ó. A irmã. Esse neném não é dela. Esse aqui é ela que olha. Mas mais bonitinho, né, Gael? A outra irmã que tá ali arrumando, que gosta de aparecer bonita. Pegou no flagra. Fala, Biel. Eu sou bonita já. Eu sou linda, maravilhosa. Pois é. Fazendo um suquinho lá de umbu pra nós. Mais gostoso, ó. Daqui da roça, né, Biel? Sim. Olhamos aqui, na roça de dia. Pois é. Ela estava lá na rede agora. E aí, veio pra cá pra ficar aqui comigo um pouquinho. Tá cheio de comida ali na nossa fazenda. Já tô fazendo macarrão, viu? Então, carne, macarrão, arroz, feijão tropeiro. A comida hoje é cebola, viu? Ele é um ótimo diretor, você viu, né? Ei, gente, tá tudo pronto aqui, ó, a nossa comida. Ó o cunhado lá, ó. De boa. Ô, glória. Ih, uuuh. Ô, benção de Deus. Ó, que Deus. É uma benção mesmo, viu? Ter esse povo tudo aqui. Né? O amor tá ali, daqui a pouco ele vem pra comer. Daqui a pouco ele já tá vindo. Ele já tá vindo, filho? Nós já estamos esperando ele. Ó, tá todo mundo com fome, morrendo de fome aqui, ó. Esperando o marido que gosta de trabalhar. Meu sonho chega a estar fundo. A você já tá pronto? Aê, vamos ter boinha. Nós estamos esperando só você, amor. Vamos pra obra. Vai também? Vai orar? De pau vai orar. Se não orar, como é que orar? A oração de fome é rápida, porque se nós cria. Não, então, amor, não pode orar, não. Porque ele ora pelo alimento que tá sendo plantado, a semente, que cresceu. Pra quem colheu, pra quem matou. Quem colheu, pra Deus abençoar. Quem tá, ele ora sim. Ó, que maravilha aqui, ó. Nós vamos orar aqui agora. Deixa alimentos, pão de cada dia. Só fartura, ó. Vem, glória a Deus. Que benção. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, queremos te agradecer, ó, Senhor, por este ponto de cada dia, meu Deus, por esta mesa farta que o Senhor tem nos dado, Senhor. Continua abençoando essa mesa, essa casa, essa família, este alimento, cada plantação, ó, Pai. Meu Deus, cada semente que teu servo plantar nesta terra, que venha dar 100%, Senhor. Pai querido, não que somos merecedor, mas é a Tua graça e a Tua misericórdia que tem nos alcançado. Pai querido, assim eu te peço, Senhor, te agradecendo, ó, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, bora comer, né? Que prato, que prato, não? Tem, tá aqui, ó. Vai, Luizinho. Eu gosto que o Luizinho vai primeiro fazer a frente. Luizinho tá. É, Luiz. Espero que tudo fundo, Luiz. Pra comer mais, né, Paulo? É. Ó, Paulo, só a colher aqui, ó, só tem essa. Eu esqueci de falar com a Ana. Calou, Lica? Só a orelha que tá mexendo. É, só a orelha mesmo. E o Max lá, né? Ó o tamanho desse prato meu, ó. Fui falar de Paulo, já era. Parando pra tirar foto, tem que tirar foto, né? E quando é filmando? Tiro o óculos. Lá, Gael. Ó, Gael, ó aqui, Gael. Nós estamos filmando, Gael. Tá filmando? Gael. Nós estamos aqui, gente, tirando foto. Olha pra vocês verem. E essa é gostosa. É, olha como é que é linda isso, gente. Esse menino, meu Deus do céu. Minhas irmãs é linda, né, gente? Vi mostrar, você já vira a outra, veio aqui já uma vez. Agora é essa, só. Coisa boa, viu? É receber os irmãos aqui na nossa chácara, né? É uma bênção. Mais bom. Bora comer milho, meu povo, ó. Mizinho tá bom, viu? Mizinho da roça, docinho. Um cafezinho. Daqui 15 dias voltar pra fazer o mingau. Uhum. Isso mesmo. Ó o meu aqui, ó. Tá com medo. Bora comer milho, meu povo, ó. Mizinho gosta de sair milho nada, não? Gosto, não. Escureceu, gente. E nós estamos aqui. Ó, vou mostrar pra vocês ali. Nem dá pra ver. Ó eles lá. Marrando as coisas aqui. Né? Mas é assim mesmo, né? Vida de roceiro, né? Mas então tá bom. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.